Oi gente, tudo bem? Acabei de encerrar um vlog que eu gravei da minha retina de serviço. Agora eu vou gravar um vídeo depois que eu chego de serviço, o que que eu faço? Gente, agora eu vou tomar banho, lavar meu cabelo, que o cabelo tá muito sujo. Gente, o meu trabalho é muita pó, poeira, misericórdia, talvez lavar esse cabelo, tá sujo. Tem um apresentador de fundo, né? Ele tá fazendo janta, gente. Vou mostrar pra vocês já já. Fazer uma jantinha pra dar e comer. E gente, eu chego moída, cansada mesmo. Primeiro dia, eu não senti canseiro, assim, não assim que eu falei, dor de cabeça, assim, porque não tava quente, tava um dia fresco, bem gostoso, sabe? Aí, né, porque lá é abafado, esquenta. Então hoje eu vim bem assim, com as pernas doendo, que eu fiquei de pé. É, eu sentei, né? Mas eu fiquei de pé também. Então, mas é isso, gente. Vem comigo, vem minha rotina depois que eu chego do serviço. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, curta, compartilha. Gente, e vai no canal das minhas parcerias, com o link tá tudo aqui embaixo. Tem o canal da Mariane, que é um canal novo de parceria. Tem o canal da Nect Dicas e Receita, Vida 2,5. E aí, o canal da Naísa, o canal da Zilma lá, do sítio, né? Que é Vida no Sítio. Vamos lá, conhece os canais das minhas parcerias. É isso, gente. Vem comigo, ó. Tem um urso na cozinha. Ó a cara dele. Ele tá fazendo arroz com bacon. Quer ver? Ó, traguei a surpresa, hein? Que isso? Arroz com linguiça? Você vai fazer? Quer do feijão pra mim? Eu gosto de comer feijão. Feijão tá na geladeira. Mas tem que colocar com caldinho. Bem gostosinho. Pra levar uma face bem deliceuzinho. O que mais? E o suquinho, não sei o que, né? Porque tem um pouco laranja. Lá, chupa laranja. Ó, gente, é noite. Muita sorte. Nossa, gente. E é isso, povo. Agora eu vou levar meu cobelo e já que eu volto, tá bom? Tchau, gente. Tomei banho, gente. Como é gostoso tomar banho, descarrega assim, ó. Ai, que delícia. Quase que eu dormi debaixo do chuveiro. Mas agora eu vou lavar uma face. Ó, vesti essa brusinha. Essa saia. Ó, tô combinando com o tapete da minha. Aqueles negocinhos amarelo, pra brincar no banho. E vou lavar a face agora, gente. Lavei meus cabelos, estavam muito rujos. Agora espera ficar. E vamos lá, né? Esse peludo está fazendo o quê? Jantinha do maridão, ó. Cheirinho. Aqui é a ambabrinha que ele está fazendo. E ali é o arroz temperado. Com unguiça, bacon e etc, ó. E agora eu vou temperar o... Como que é o feijão? Temperar não. Colocar pra ferver, né? Ele vai ficar temperado. Sem feijão eu não como, pô. Com mesmo. Gente, coloquei vinagre aqui no alface, deixa de molho. Ó, esse aqui que eu uso. E vocês me perguntaram, por que eu coloco vinagre no arroz? Gente, coloco no arroz foi uma dica de uma leitora. Acho que é da Janinha. Ela passou no Instagram lá pra mim. Ele fica soltinho, é muito gostoso mesmo. Eu sinto diferença. Pode ser que eu sei, coloque no arroz e não sinta nada de diferença. Mas fica muito gostoso, ele fica soltinho, tá? Por isso que eu coloco vinagre. Agora eu coloquei vinagre no alface pra ficar de molho. Até ficar pronto as coisas. Gente, tem um urso aqui no fundo, ele fica falando as coisas, fazendo graça. Fazendo gracinha aqui. Você vai ver comigo. Daí, ó. Eu vou trocar a sacolinha do alface, vou pôr outra. Sobrou esse aqui, ó. Fica pra próxima, ou pra manhã, ou pra janta, de quarto, não sei. Bom. E agora eu vou mostrar o céu pra vocês, ó. Ó, gente, que céu lindo. A câmera fica meio azul. Ai, gracinha, agora. Ai, senhor. Ai. Ó, vou pegar um saquinho aqui, ó. Pra mim, colocar o alface. Um restinho que subiu. Gente, fiz suco de abacaxi, ó. Natureba, ó. Amanhã eu falei pro meu fofo e é fofo. Gente, olha aí, tá maluca com calma. Tem que tomar esse aqui, ó. Só ele que toma. Agora eu vou coar, porque fiquei esse negocinho ruim pra tomar. Eu não consigo tomar, não. Vou coar aqui. E a janta tá quase saindo, ó. Tá vindo de barco, mas tá saindo. Ó, o feijão me perveu. Lobrinha tá ali, ó. Tudo certo. Certo, certo. Tudo certo aqui. Porra, eu vou limpar meu fogão. Olha a sujeirinha, né? Sabe por quê? É pra amanhã, pro almoço. Amanhã é terça-feira. E amanhã eu vou trabalhar. Porque, quem sabe, tô trabalhando. Tô trampando. Tô no trampo. Gente do céu. De segunda a domingo a gente trabalha. Iu! Tá, gente. Vou limpar o fogão. Porque tá cheio de gordura. É a menor hora do almoço. Não precisa limpar, né? Porque daí a gente só esquenta o almoço. E não faz mais nada. Faz nada mesmo. Aqui nós não faz nada mesmo. A gente esquenta o almoço e manda pro busco. Tô brincando, gente. Aí, meu esposo que lava a louça, ele faz as coisas aí pra me ajudar. Porque quem trabalha fora sabe que não é fácil. A gente chegar em casa, a gente tem que fazer um monte de coisa ainda, né? Tem que ser um parceiro ali que ajuda. Porque não é fácil, né? Vou limpar aqui, ó. Lavei o liquidificador. Tem que soletrar, senão eu falo tudo enrolado. Lavei, vou secar. E a noite, assim. Tá assim, gente. Ah, minha saladinha tá aqui, bonitinha, gente. Gente, olha o meu trabalho. Tem cada bandeja linda, gente. Ai, meu Deus do céu. O avô falinho. Não é fácil a gente ver aqueles negócios aí. É lindo, gente, mas é caro, né? Porque é bem feitinho, cheio de pedrinha. Eu tava pensando em comprar uma e pôr no banheiro. Mas pôr no banheiro, espelho, vocês sabem que vai ficando preto, né? Então, não sei. E é muito caro. Aí vem, gente, aquele... Aquele negocinho de pôr sabonete, sabe? Aquela saboneteirinha de... Tipo aquele que eu tenho no banheiro, mas é bem, assim, chique, sabe? Cara de rica. Bem bonitinho. Mas é 166 reais. Faz cosca no bolso. Pesa no bolso, né? Mas é isso. Eu vou limpar o fogão aqui. E, ó, vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar e vou tirar essas coisas aqui. Mas tá quente. Ai, ai, meu dedo. Ai, meu dedo. Ó, gente, vou tirar assim. Vou pondo aqui. Vocês estão gostando da minha rotina depois do serviço? Pouco. Ai, gente, pra que vocês me perguntam, onde eu tô trabalhando? É numa fábrica de moldura, essas coisas, sabe? Espelho. Ai, que quente! Misericórdia. Cadê o pano? Ó, o pano com a Marília Borges me deu. Gente, e aquilo ali foi a linda. Eu uso com muito carinho. Ui. Com muito amor no coração. Eu uso, eu amo usar esses paninhos novos. Chique. As mulheradas sempre renovando minha cozinha, gente. Com paninho novo. Amarilha e a linda. Mudou vários paninhos chiques. Ai, esse tá muito quente. Ai, meu dedo. Cosquei bem, meu dedo. Ui. Tá quente, tá, gente. Eu vou tirar esses daqui também. Eu vou limpar já que eu volto. Isso, na mão. Gente, aspirei. Vocês acreditam que eu aspirei meu colchão inteiro? Eu troquei os lençol, fronha, tudo. Aspirei o colchão da Maria. O meu colchão, os travesseiros, tudo. Aspirei tudo, troquei os lençol, né? E, gente, tirei teta e de aranha e tudo aqui, ó. Aspirei tudinho. Falta arrumar, né? Tirar esses sapatos, as coisas do chão. Mas tá tudo limpinho. Aspirei a casa também, ó. E também troquei o... Como fala? O saco, né? Aqui do... Ainda eu troquei, né? Quer dizer, eu tirei e vou pôr outro. Quando eu for usar, não posso esquecer de pôr outro. Eu comprei, né? Então é hora de trocar. Então eu vou fechar aqui, ó. Fechar assim. Tá vendo? E assim, gente. Abre aqui, ó. Não posso esquecer, né? E... Peraí, fechar. Vou fechar assim. Aí. É assim. Agora eu vou desmontar esse aqui pra me jantar, que eu tô com uma fome. Aspirei pro chão, tudinho. Peraí o fogão. Peraí o fogão um pouquinho pra lá, ó. Limpei a minha mesa. Ficava cheio de poeira, ó. Limpei tudo. Gente, também, ó. Limpei bem limpado o meu banheiro. Como eu não preciso limpar, ó. Lavei a pia com sif. Ó, espelho limpinho. Ó. Lavei o vaso também. Ali, gente, nesse fotinho. É um paninho que eu uso aqui no banheiro. Com bastante água sanitária. E sabão soft, que eu uso pra lavar roupa. Coloquei aqui. Tá de molho. Fica bem de molho ali. Limpei as paredes também, ó. Passei a esponjinha, né? Passei o pano depois. E álcool também. No chão. Tudo de limpe, gente. Agora eu vou jantar. Limpei meu órgão também, tá? Que tava com poeira. E eu vou comer agora, ó. Esse ladinho aqui. Sucre ali. Pegar um copo aqui pra mim. Jantar aqui já é quase 2 horas, eu acho. Fazendo as coisas, né? E acaba jantando tarde. Gente, que delícia. Agora vamos jantar. Vou laver um desenho com a Maria e vou jantar. Gente, a chupetinha da Maria vai ferver ali. E essa água eu vou aproveitar, gente. Eu jogo assim na pia. Aquela ali, tô esquentando pra jogar na pia do banheiro. E um ralinho, tá? É muito importante fazer isso. Ó, fogão limpei, gente. Fogo limpo. Caiu umas coisas em dia, hoje, mas não tem problema nenhum. Aí, as panelas já estão todas organizadinhas aqui, ó. Tá? A lucinha vai ficar aqui, né? Arrumar esse tapete aqui. E agora... Ai, meu nariz. Eu vou escovar meus dentes. Gente, eu sempre jogo quente mesmo aqui, ó. Tá vendo? Fica bem limpinho, ó. Que bonitinho. É velhinho, mas é limpinho. Então é importante que é limpo. Aí eu jogo também lá no ralo do banheiro. Vou jogar dentro daquele potinho vermelho, né? Pra higienizar tudo, gente. Tudo fervendo. E agora eu vou escovar meus dentes. E vou escovar o vlog por aqui. Eu tô com uma ferida bem na lingua. Dá nem pra vocês ver, né? É afeta. A Maria tá ali brincando com o esposo. E, gente, eu vou escovar aqui. Eu agora vou escovar o dente. Vou tirar o meu agulho de geladeira ainda. Pra mim dormir assim. Tomar assim que eu dormir. For dormir, né? Que assim dormir, eu vou tomar o agulho de dormir, né? E vou arrumar as coisas com a Lina Maria. E arrumar minha roupa pra manhã do serviço, gente. Não sei que roupa que eu vou. Eu não sei se eu vou de uniforme. Não tem muita necessidade, gente, de eu ir de uniforme. Porque, assim, eu não... Eu só tô, como fala, por dia. Eu não estou por mês. Porque eu só estou temporária lá. Então, assim, não tem necessidade de uniforme, tá? O uniforme é só quem vai e quem registrado. Porque pra não perder o vale a alimentação. Se não, se você for sair, você perde. Se não tem, vale a gravação durante o mês. Mas é isso, gente. O beijo, o queijo. Passa nos canais, parceiro. Que eu vou esperar você lá. Você. E amanhã eu vou gravar mais vídeo, eu acho. Não sei que vídeo que eu vou gravar, né? Porque hoje na segunda... Hoje é segunda, tá, gente? Hoje na segunda eu já gravei vídeo, deu na rotina do serviço. Depois agora é esse vídeo de rotina depois do serviço. O que eu faço. E não sei o que eu vou gravar mesmo. Não sei se é meu dia, sei lá. Eu vou vendo aí. E falo com vocês, tá? Vamos nos canais. Isso, parceiro. Aqui embaixo. Isso mesmo, gente. O link tá aqui embaixo. Arrasta o vídeo pra baixo, assim. Vai arrastando e ver mais. Que tá cheio de links, canais maravilhosos. Vocês precisam conhecer, tá bom? Beijo no coração e tchau!